Sábado, meia-noite, ainda não chegou, notificação dela Será que o Al-Qaeda não fez efeito? De passar pra cabeça o que tá no peito Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá Zero paciência de escutar Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ela bebe é assim Toda vez que ela bebe é assim Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio e foi só isso que eu entendi Toda vez que ela bebe é assim Eu digito que não vou, mas já tô no caminho Foi só eu falar Pra sentir meu celular, pra sentir meu celular vibrar Toda vez que ela bebe é assim Toda vez que ela bebe é assim Eu não sei o que ela te ama, não sei o que ela saudade, não sei o que ela vem me buscar aqui Toda vez que ela bebe é assim 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 Obrigado.